O consultor de alimentos pode ser MEI, microempreendedor individual? Olá, eu sou a Maiara, sou consultora de alimentos e quero ajudar você a alavancar sua carreira como consultor. Você também tem dúvidas sobre esse assunto? Fica aí sem saber o que fazer. Pode ser MEI, não pode? Faço um MEI, não faço? E aí, tá com dúvida sobre isso? Então eu quero esclarecer isso que não é uma dúvida só sua, não. É a dúvida de muita gente. Consultor de alimentos pode ou não pode ser MEI? Na verdade, o consultor de alimentos não pode ser MEI. E por que que não pode, Maiara? Eu vou te trazer aqui as regras do MEI, tá? O MEI foi criado para formalizar os pequenos empreendedores, tá? Nessa modalidade MEI, o consultor de alimentos não se enquadra, porque para ser um consultor de alimentos, você tem que ter uma formação superior. Então tudo que tem cunho intelectual não se enquadra no MEI. Então um arquiteto, um engenheiro, um dentista, não vai se enquadrar no MEI. E por quê? Porque é uma formação técnica para que esse profissional exerça essa função. Então para eu ser consultora de alimentos, eu tenho que ter tido uma formação superior antes. O MEI, ele foi feito para os pequenos empreendedores. Então o pedreiro, a manicure, o eletricista, o garçom, né? Para quem tem uma função que não necessariamente tem que ter uma formação e quer se formalizar, né? Quer ter a sua empresa, quer trabalhar corretamente, né? Como as regras do nosso país ditam. Então existe um MEI para essas pessoas. E aí elas vão pagar os tributos que são do MEI ali, né? E estar formalizadas perante a lei, perante as regras do nosso país. Então não, o consultor de alimentos não se enquadra no MEI. Para você abrir uma empresa, você vai procurar um contador. Ele vai entender o seu momento profissional, o tipo de trabalho que você vai prestar, E aí ele vai te ajudar a pensar na melhor modalidade de empresa para você. Mas o MEI não é a que você se enquadra, tá bom? Então é isso, ficou com alguma dúvida, deixa aqui embaixo do vídeo. Não se esquece, se inscreve no canal, dá o seu like, clica no sininho para receber as nossas notificações. Toda semana tem vídeo novo para você. Eu te espero no próximo vídeo. Até lá! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus